Quando ela saiu Eu fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Meu Deus, por favor, me escute agora Consola esse peito que tanto chora Já não aguento mais se ver assim Preciso de um alguém pra cuidar de mim Pois tô morrendo um pouco a cada hora Já não aguento mais se ver assim Te peço, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Eu vou deixar você e vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Eu vou deixar você e vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Eu vou deixar você e vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Eu vou deixar você e vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor